Não é sobre ter todas as pessoas do mundo pra si É sobre saber que em algum lugar alguém zela por ti É sobre cantar e poder escutar mais do que a própria voz É sobre dançar na chuva de vida que cai sobre nós É saber se o sentido infinito num universo tão vasto e bonito É saber sonhar Então fazer valer a pena cada verso daquele poema sobre acreditar Não é sobre chegar no topo do mundo, saber que venceu É sobre escalar e sentir que o caminho te fortaleceu É sobre ser abrigo e também ter morado em outros corações E assim ter amigos contigo em todas as situações A gente não pode ter tudo Qual seria a graça do mundo se fosse assim Por isso eu prefiro sorrisos Os presentes que a vida trouxe pra perto de mim Não é sobre tudo que o seu dinheiro é capaz de comprar E sim sobre cada momento sorriso é se compartilhar Também não é sobre correr quanto tempo pra ter sempre mais Porque quando menos se espera a vida já ficou pra trás Seguir ao teu filho no colo Sorrir e abraçar os teus pais enquanto estão aqui Que a vida é quem fala, parceiro E a gente é só passageiros de peixes à parte Desculpa A gente não tem para poder Olha merda E aí 과 E aí Segura teu filho no colo E abraça os teus pais enquanto estão aqui Que a vida tem bala passando E a gente só tá fazendo um monte de abate E aí E aí E aí E aí E aí E aí